Ô Bruno, é, eu tô aqui em live, mano, tô meio bêbado, desculpa se eu estiver desagradável, mas os caras tão falando que quer que eu volte no Flow, então me chama pra ir no Flow de novo aí, mano, porque eu tenho muita merda pra falar, graças a Deus, mano, tamo junto, um abraço pra você, Deus te abençoe, mano, eu gosto de muito de você, sou seu fã. Caralho, e a cama maior, respeitoso, tá ligado? Eu quero mostrar esse áudio também que eu mandei quando eu tava vindo, porque eu errei o caminho, rapaziada, os caras ficaram bravos comigo, mas eu mandei um áudio me explicando. É, como eu posso dizer isso? Na verdade foi um acidente, eu não queria que isso acontecesse, peço por favor que me perdoem, ao contrário, eu terei que... Esse gemido parece muito que tu deu play em áudio. É, mano, eu achei que foi muito do nada, assim, do nada você tava falando com uma voz, do nada era uma voz totalmente diferente, tá ligado?